Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rosa de Paula, Murilo, suplente a vereador, muito obrigado pela presença, a todos que acompanham pela dinâmica, rede social, meu boa noite, quero aqui primeiramente agradecer a este Deus maravilhoso por me dar mais esta noite, este espaço para mim, para os demais vereadores, que ele ilumine e dá uma boa semana para nós. Comentar aqui ainda sobre a emoção de condolência, nosso, pelo falecimento, nosso grande amigo João Aparecido Viegas, minhas condolências, família Viegas, o João Viegas não foi meu companheiro, não foi meu amigo e sim, foi para mim mais que um pai, dentro da área de esporte, da área social e ele que dedicou toda a sua vida à sociedade ali do Jardim Brasília, da antiga Vila Burcão. Então meus sentimentos, meu conforto, desejo a toda a família Viegas. Quero aqui parabenizar os dois parcos da nossa cidade, Padre Jamil e Padre Gouveia, que nesse último dia 12, dia de Nossa Senhora, nós tivemos celebrações, procissões através das duas paróquias e muito bem lembrado o dia muito importante para nós, religiosos, o dia da nossa mãe, Nossa Senhora. Então parabéns aí à comunidade católica da nossa cidade, que fez todos a homenagem aí à Nossa Senhora. Comentar aqui ainda hoje sobre o dia do professor, como eu disse, o dia do professor teria que ser um dia feriado nacional. Cumprimentar aqui o Murilo também, professor, eu sou professor, tenho meu filho Júnior, professor, a Helena, que é assim, eu falo que é uma filha nossa de criação. E aos professores, parabéns a todos os professores, esses educadores que hoje, no Brasil, sofrem muito, sofrem com violência, sofrem os governantes não dão valor a essa profissão. Nós temos escola no Brasil que o professor não tem nem cadeira para sentar e nem os alunos. E eles dão prioridade, infelizmente, para outras coisas. Aqui na nossa cidade, a gente tem, graças aos grandes professores, grandes profissionais, tanto na rede municipal, como na rede estadual, como na rede particular. Tanabi, ainda nós temos grande privilégio na educação, graças à boa vontade, o profissionalismo de cada professor. Então parabéns aí a todos os professores, mais uma vez também parabéns, professora Maria Pagliari, sua família, por toda a dedicação. Então o professor, ele teria que ser bem mais valorizado pelos nossos governantes. Inclusive, volto a pedir aqui um reforço, que Tanabi instale a ETEC. O ano passado, tive reunião com a secretária, vem nas outras administrações também, eu, o professor Alexandre Benfati, meu filho, e peço aí a secretária de Educação. Vamos fazer o esforço para trazer a ETEC para Tanabi, que só vai somar, só vai nos ensinar e fazer com que nossos jovens, a nossa família, seja cada dia mais profissional, aprendendo mais dentro da nossa educação. Nesse final de semana, o Marcos Paulo já comentou aqui, publicou no jornal Município, que o prefeito sofre mais uma derrota no tribunal. Aliás, uma não, duas, porque uma também sobre apresentação do boletim de caixa. E entre essas emendas impositivas, inclusive, é coisa séria isso aqui, e o prefeito tem que levar a sério, porque o governador Geraldo Alco, hoje ele responde para o processo administrativo, por não cumprir emendas impositivas dos nossos deputados estaduais. Inclusive, ele correu até o risco de não conseguir a sua legenda para se candidatar. Então, é coisa séria, e nós vamos cobrar. E entre essas emendas impositivas, tem aqui uma emenda pedida por nós, dentro da área de segurança, principalmente um trabalho que nós, do Consega, Associação Comercial e todos nós vereadores, as instalações de câmaras municipais. E tive hoje, fazendo assim, uma fiscalização, e o prefeito, já sabendo que o tribunal queria ser condenado, ia perder essa ação, ele começou já a querer instalar algumas câmaras. Mas câmaras sem qualidade, câmara sem nenhuma brindagem, câmaras que não são câmaras. Essas câmaras que ele está instalando é o máximo para condomínio. Então, conversei hoje com o Milo, conversei com o Rodrigo, né, Rodrigo? Nós vamos... Porque ele vai ter que prestar conta. Essa emenda sobre câmara é 160 mil reais. Agora ele compra câmara de mil reais, dois mil reais, para apresentar? Porque eu tenho certeza, o Ministério Público vai questionar ele. Daí ele vai apresentar que está instalando câmaras. Não essas câmaras. Então, nós vamos, igual na cidade de Jaci, Votuporanga, nós estivemos lá, né, Rodrigo? E nós temos que instalar câmaras de qualidade, que venham resolver o problema da nossa segurança, e não resolver o problema do prefeito para fugir dessas punições de emenda impositiva. Então, nós vamos continuar, o consegue, eu como vereador, nós, vereadores, e todas as emendas, nós vamos cobrar que ele participe. Porque as emendas impositivas não é para beneficiar o vereador Tenente Osmar, nenhum vereador aqui, nem o prefeito, é a nossa população. E ele tem que cumprir, porque cabe punição ao prefeito. Então, nós vamos ter que cumprir e vamos ter que cobrar dessas emendas. Fiquei sabendo nesse final de semana, chegou ao meu conhecimento, vou apurar, que mais uma vez tivemos problema ali na Santa Casa, com ambulância, para transportar pessoas. Tinha pessoas infartadas, tivemos um acidente com choque, pessoas tinham que ser transportadas para São José do Rio Preto e para Catanduva. Uma pessoa gestante. E ambulâncias quebradas, esse comentário que estava até sem combustível, e a população sofre mais uma vez. E volta a cobrar aqui igual eu cobrei da outra. Acho que nos finais de semana nós precisamos, ali no pronto-socorro, de dois médicos. Só um médico de fundo não dá conta. Tem que ser dois médicos para atender. Por quê? Os postos de saúde estão fechados, a população vai tudo para Santa Casa e fica um transtorno. Você chega lá, tem mais de 50 pessoas, tem pessoas duas, três horas também, para ser atendida. Então tem que ter mais um médico. Então vamos cobrar do prefeito, porque o pronto-socorro é responsabilidade da prefeitura. E é ali no pronto-socorro que chega a sobrecarga. E vou apurar, inclusive, a flota está sucateada. Nós temos o prefeito tirando pneu de uma máquina, colocando na outra, deixando na outra sem, colocando, tirando um caminhão, colocando no outro, e os pneus. Então o prefeito fala que tem dinheiro. Agora, não tem nem dinheiro para manter a flota. A flota é essencial, principalmente a flota de emergência, são as ambulâncias e as viaturas do SAMU. Então vou verificar isso aí, vou levantar o que aconteceu e vou cobrar duramente. Falando aqui sobre minhas indicações, fiz duas indicações hoje. Uma, inclusive peço aí o reforço do Xandão, que é muito ligado, ali em Biporanga. Os pirueiros, pessoas vieram me cobrar. A estrada que sai de trás do cemitério de Biporanga vai até na Macauva, passando ali pelo Mastro de Vasconcelos. Nem começou a chover e está quase intransitável. A hora que começar a chover, segundo eles, não tem como, principalmente os pirueiros, trazer os alunos. Então, prefeito, vamos conservar essa estrada, vamos procurar fazer adequado de acordo que, quando começar a chover, quem usa não leva transtorno. E mais uma vez, outra matéria, outra indicação que eu fiz, preciso cobrar duramente, que o setor de comunicação, que a prefeitura faça uma edificação a nível de imprensa falada, escrita, panfletos que as pessoas da nossa cidade pegam materiais vidro, materiais cortante, materiais perfurante e colocam no lixo. E os lixeiros, aqueles que fazem a coleta estão sendo muitas vezes acidentados. Por quê? Outra coisa, não tem nem os EPIs adequados. Então, população, vamos colaborar, vamos colocar esses materiais fora, separados do lixo orgânico. Então, peço ao setor de comunicação que faça a divulgação ampla. E falar das eleições, para terminar, dia 28 nós temos aí mais uma eleição para presidente, governador do estado de São Paulo e vários estados. Vote consciente e vamos ver o melhor para o nosso Brasil. O Brasil não precisa de mudança, precisa de melhorias com boas ideias. Uma boa noite e que Deus abençoe todos nós.